O contribuidor da grande área, a bola se achou no alto, meteu de cabeça e ficou ali pro pra cima, meio perdido até que eu tenha equipe do Alcatrã, o juiz parou, realmente é tirasquinado novamente, não é isso, o juiz marcou ali, vamos ver, parou ali, o batido estourado, borracha muito bem no fim, viu, atento borracha, vai pro jogo agora, equipe do Alcatrã da Prost, que ele tá pressionando a equipe do Plenata, que ele pra cá, o mais velho pra equipe do Alcatrã, galera do Garajito, obrigado pelo carinho, sinalizando 27,3 Rádio Estrada e Defende 26,3 galera, você acompanha comigo mesmo o programa só popular no segundo da Céspeda, na vegetação 3 e amanhã do Guilherme, no programa passado uma parada, bãbã bã, no alto, corraga-não, queat surtou, para isso que entrou agora o pré-faringalou, de fato de vir, mas não aconteceu, isso aí, isso foi incrível, essa época é até agora estou surpreso com o queijo ir do marcar gol, mas continua assim, Alcatrão 1 para Nalto 0 Obrigado.